Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal e hoje galera, trazendo para vocês aí, né, uma data muito importante para mim, espero que para vocês também. Hoje, para quem não sabe galera, o Red Dead Redemption 2 está completando dois anos, tá? E eu resolvi trazer esse vídeo, né, para a gente debater sobre esse assunto, o que você acha que aconteceu com você entre esses dois anos aí que se passaram, né, qual foi a sua lembrança aí mais top que você tem desses dois anos aí, né, que já se passaram e que você jogou esse jogo maravilhoso. Diga-se de passagem. Esse jogo galera, é um jogo incrível, né, o modo história dele, assim, acredito que seja impecável, né, e eu falei, meu, preciso lembrar galera aí, se você não lembra, se você não sabe, né, eu estou trazendo esse vídeo para dizer que o jogo está completando dois anos hoje, é, o modo história aí, é um pouco tanto quanto novo, né, na minha opinião, eu acho que o modo história deveria ter uma DLC, deixa nos comentários aí, o que você acha também, né, o jogo deveria ter uma DLC, não deveria, cara, assim, é um jogo espetacular galera, e... A Rockstar, ela, de um tempo para cá, ela costuma não fazer DLC nos modos história, cara, e eu acho que esse jogo, ele dá brechas aí para possíveis DLC, mano, tem muita coisa para a Rockstar implementar como DLC, né, algumas pontas soltas aí, que eu acho que seria legal, mas, é, não, não espero tanto isso, né, porque você sabe como é que a Rockstar trabalha, né galera, e... Acho difícil, mas se viesse alguma DLC para o modo história, cara, eu ficaria muito feliz, né, mas... Algumas pessoas gostar, algumas pessoas iriam gostar, outras não, né, e falando, né, na idade aí, do Red Dead, Há 10 anos atrás, galera, estava sendo lançado aí, né, também, esse modo tão falado na época, é, um Dead Nightmare, no Red Dead Redemption 1, galera, uma DLC, já que a gente estava falando de DLC, né, há 10 anos atrás também, né, estava sendo lançada aí essa DLC, é, o modo zumbi aí, né, vamos se falar assim, é, o mapa todo aí foi dominado por zumbis, eu joguei, né, fiz live desse, desse modo aí, é, e eu gostei muito, tá galera, não acharia ruim se viesse no... No Red Dead Redemption 2, mas a gente sabe que a Rockstar, ela não trabalha mais, não faz mais DLCs pro modo história, eu acho que a galera ia curtir, tanto em Red Dead como em GTA também, a galera pedia muito, né, uma DLC pro modo história, Então, cara, a Rockstar não faz mais isso, cara, ela fez isso no Red Dead Redemption 1, trouxe a DLC aí, é, pro modo, né, história, um Dead Nightmare, eu gostei muito desse modo, ficaria feliz se ela trouxesse alguma coisa pro história também, mas não acredito nisso, e você, o que que você acha? Você acha que ela deveria trazer alguma DLC, né, algo diferente aí? Aí, cara, é um jogo espetacular, mas a gente viu que a Rockstar ganhou um certo nome no mercado aí, né, e, é, tipo assim, ela tá, ela toca o foda-se, né, mano, por mais que os, que os fãs pedem, né, comentam, ela tá, né, não dá tanta bola assim pros fãs, então, cara, eu fico triste, mas eu tô lembrando vocês aqui que há exatos dois anos atrás o jogo tava sendo lançado, e há exatos dez anos atrás estava sendo lançado um ADLC, né, pro Red Dead 1, um Dead Nightmare, que é aquele modo zumbi lá, que o mapa todo, né, é dominado aí pelos zumbis. E, galera, o vídeo de hoje é esse, eu quis, né, trazer pra vocês aí, será que amanhã tem alguma coisa? Será que amanhã tem alguma celebração, alguma comemoração? Será que a Rockstar vai lançar alguma coisa diferente amanhã? Deixa nos comentários aí, galera, lembrando também, amanhã, né, é o último dia da atualização do Naturalista, amanhã se encerra aí o Naturalista, é, todos os conteúdos do Naturalista, amanhã é o último dia, amanhã chega, se Deus quiser, a Pantera aí, pintada, né, galera, então, o jogo aí se fechando mais um ciclo aí, e é só esperar por mais atualizações aí, mas, parabéns à Red Dead, a esse jogo excepcional, que completa dois anos hoje. Valeu, galera.